Yo yo Solita vai porque as criolas não gostam só de cara, não sente? Aham Eu sou o belê Minha chave está, yo, minha cara está Ele é aqui, pequena, escra-cita Fica-tapai Aham, aham Fica-tapai Perdiz pra casamento, ao mesmo tempo é julgamento Poço na bolada, o boca está preparado Tá dando aquele amor, recadendo esse valor Eu sou o ticachor, sima, café melhor Puta a paz na viatura, criolas que tem cura Xanfla que tem postura, xanfla que tem cultura Sem altura, pequenas na rua Praticamente nua, não espera a lua Entra bem em frente, tanto a cerveza aguenta Se buca tem quatro horas, fora já que acaba Ladies da ponta e de santa, que lhe um afronta Se buca tem nota na barba, o buta perda e bufra Fica-tapai 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 Rolai e quem nos casou? Fica-tapai 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 Panamo, vai beijou Não tem que te encarpe Quochou Panamou Fica-tapai Panamo, vai beijou Não tem que te encarpe Panamo, vai beijou Não tem que te encarpe Apoi Filipe Trânsito Mbd ali Détêna Dô-lhe Fila-se Fila-se Se o seu país parece pequena Se te aparece te pergunta se é o Tijá Já vivia Tior em Damaço e o Francinho Cozé o Ternura Cozé por outro tá fazendo noite e no Pisiel Caso especial No momento a Cozenel Cozé tchau, yo, cozé tchau, yo Puta apresenta um teu nota, ladies Tu rock é vorda, que lia um reborda Vive de seres corta pra forgota Puta passa, estou a jove, beijiz Hello, testa aqui, aqui mojou, chaflou Um cremejou, pintou, fazeu um quadro em arrecado Pã beijou, pã na mão Tem que ter nicaro Pã beijou, pã na mão Tem que ter nicaro Pozé que se atrapassa Pozé que se atrapassa Oh, ai, pequenas que se parou Pequenas que se parou Caro Pozé que se atrapassa Pozé que se atrapassa Oh, ai, pequenas que se parou Pequenas que se parou Caro O minha chave está, yo, o minha caro está Ele aqui, pequenas que se está Coz aqui, tango, tô engenia, pô, tem chave, pô, e conta Enquanto a história, fantasia com que as criolas Usa a base e o fingimento Que tem mais sentimento Que fará casamento Nes momento tem que ter viatura Que acompanha a criatura Se bota em chave, bota em chave, bota em tudo Se bota em caro, bota em caro, bota em tudo Se bota em chave, bota em chave, bota em tudo Se bota em caro, bota em caro, bota em tudo Coz aqui, tango, tem amigo, canta like Eu vim de percabeça, sou a direção com Nike Já aguento em muita velha, subi caro Minha roupa cada vez mais caro Gosto de Santa Cren, pra mim, boca em ninguém Coz aqui que se atrapassa Coz aqui que se atrapassa Sou caro, quer se atrapassa Coz aqui, pessoal, rapaz Eu sou caro, quer se crer Eu sei que isso atrapassa Coz aqui, pessoal, rapaz Por isso decidou os homens Tança de ciência em um mês, gada Com caro Eu sou caro Eu sou caro Eu sou caro